Dá licença aqui, eu vou chegar à zona sul Tô vindo da zona norte pra trincar com meu tru A correria vai firmando e tem muita qualidade Fora do padrão, isso é rap de verdade A distância não impede de fazer nosso trampo Confiança é a chave, então eu vou ajudando Quero resgatar e poder ver hoje em dia A amizade verdadeira da mão e pedidas Todo mundo deveria saber o que está nos livros Histórias maravilhosas, verdadeiros ensinos Tudo que aprendo vai pro meu dia a dia E consequentemente pros parceiros família Sempre vou falar de amor em minha letra de rap Não nasci pra dar porrada e nem drogado na febre Enquanto a maldade vai seguindo na rua Eu de joelho e oração pra ver se algo muda Eu sou feliz, e quem diria que mais um dia Com saúde sorridente a mulher a mais linda Não deixa o sentimento agressivo me dominar E quando isso ocorre eu luto para mudar Que clima bom, cê acha que eu vou estragar O mestre lá de cima concedeu, eu vou brilhar O disco do Clifford Brown hoje vai tocar Chega Vinicius Denner, mais uma vou te mostrar Jardim São Luís, seja bem vindo aqui Que hoje é por minha conta, deixa o papo fluir Manda um abraço pra família, tô devendo a visita O tempo tá complicado, é o dia inteiro na pista Aquele sol escaldante, o asfalto vai derretendo no céu A nuvem negra me encara, tempo feio Só que estou feliz, mais uma meti as caras Pro fora do padrão, a homenagem foi dedicada Na zona norte, as ruas da sul Mó disciplina das ruas da sul A norte, a mesma fita Percorrendo a cidade, lutando aqui Mais um dia com caráter lapidado Te apresenta a quadrilha Censa norte, só chegar, é só os forte Vamo lá Aí, zona sul, se apresenta Família fora do padrão 8491, representante aqui Na zona sul, a zona norte Bem sossegada no rolê na vila Talvez tomando alguns encontros Mas sempre na disciplina Mantendo no sapato, vendo a suita Tomando cuidado com os meus atos delinquentes Passa na sua cabeça e não me entende Em cima de uma suzuki preta Bem vinda, África, parceiro Me deixa ouvir primeiro Só peço pra você, ó Não desista, nunca impaciente Nesse jogo, cansei de esperar Vogo, Mago, Equilibrista e Matheus M.A., eu quero algo pra curar A minha ansiedade Queria só te ver Um pouco de saudade Praça do Tucuru, Vigo, Apirajá, Sanã Não entendi Indo direto pro Vietnã, Periperi Mas peraí, seu drink, bebê Favor não dirigir, louco Estamos aí, deixa ele Deixa ele brincar de ser feliz Uma vida, um amor, uma só raiz Prosperidade Aí, prosperidade Para nós então Deixa ele brincar de ser feliz Uma vida, um amor, uma só raiz Prosperidade Aí, prosperidade Para nós então Vinicius Denner, 8491 Divulgação, ação, reação Vale o quanto pese, irmão Capão, João Dias, a ponte Não te vejo mais longe Horizonte, Grajau Conexão, Monte Azul, da Catarina O parque, infelizmente Tem na cidade Aquela tá maldade Um dos melhores lugares A casa de Deus Desesperar jamais Causou indecisão Sou culto e faz os beats aí Fora do padrão Se perguntar por mim Diz que tô por aí Se perguntar por mim Diz que tô por aí Bebopum, beaê Salve, neguinho Beboto, beaê Salve, neguinho Mas deixa ele brincar de ser feliz Uma vida, um amor, uma só raiz Prosperidade Aí, prosperidade Amém E aí Amém 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 Tchau